A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parado en la palanquera Me he quedado sin comer Parado en la palanquera Me he quedado sin comer Caramba, 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 señores Eso yo lo hago por ti Me da pena y me lo callo También se quedó con hambre En la puerta a mi caballo También se quedó con hambre En la puerta a mi caballo Caramba, 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 señores Tan vivo como yo era Contigo me he puesto Qualquer adiós rebalo Mete la pata a un mollo Qualquer adiós rebalo Mete la pata a un mollo Y aquí Farol A Lucas y a Fábio Lucas y a Fábio Estamos aquí en Colonia del Sacramento Este es un museo Aquele vermelho A fundo Estas son las ruinas En el viento de San Francisco En los gua Mi farol En el encima Now Tava la Dada Thank you Yacht Club Yacht Club Yacht Club Hola que tal? Hola que tal? Ya aprende en español Si soy un tiquito Soy un tiquito Y es que se quedan bien fuerte Bien fuerte Si, si por supuesto Si, si Pero no mucho No hay tanto Jajaja Eso bien Es difícil ver Si Caramba Caramba, caramba Señor Tú me tienes Trastornada Yo te lo digo Anacleto Y te amen para Catuoca Te voy a Te unirar de un beso Y te amen para Catuoca Te voy a Te unirar de un beso Isso aqui é a parte onde aconteciam as touradas Plaça de Toros Até... Olha esse carro aí passando Até o ano de 1912 Aconteciam as touradas aqui Essa parte aqui parece que tá mais inteira Esse lado aqui Ah é, eu acho que tá fechado Pena né Bem que eu vi uma foto lá de dentro O André tirou, não sei se ele entrou pela cerca aquela ali Bom, é isso aí Eu acho que eles estão trabalhando aí Eu acho que eles estão trabalhando aí Eu tenho guardado em casa frituras de bacalao Eu tenho guardado em casa frituras de bacalao Por quê? Eu acho que eles estão trabalhando aí